Olá! Vamos falar de quando tudo acaba de repente, parece que do nada, sem motivo, declarações que eram feitas, promessas, elogios, e de repente não tem mais nada, a pessoa some, vira, às vezes fala alguma coisa e não fala nada, né? Simplesmente toca o caminho dela, parece que não lembra mais de você, até faz cara de susto quando você aparece, ah, né? Você aqui, como assim eu aqui? né? Estava tão presente, vamos entender por que acontece, porque essas viradas aí do nada, não quer do nada, sempre tem alguma coisa acontecendo e é legal a gente tentar entender. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, tô aqui pra falar de psicologia, de comportamento, mostrar pra vocês exemplos, a cada vídeo é um tema de um assunto que você pode contar com o psicólogo sim, o que você pode levar pra terapia, o que pode estar acontecendo contigo, que tá te deixando aí meio desnorteada e pode ser muito legal você fazer algumas mudanças, entender o que tá acontecendo pra realinhar a tua vida. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link tá aqui, pelo WhatsApp é até bem mais prática de pegar as informações. Então vamos lá, essas coisas que acontecem, que parece que viram, que parece que do nada, será que a pessoa nunca gostou de você de verdade e tava ali fazendo o que, então? Pode ser duas coisas, eu vou começar pelo que eu acho que talvez seja o mais fácil de você perceber, que é quando o motivo desse rompimento aí instantâneo foi você. Será que você fez alguma coisa? Será que você tinha mentido e de repente a pessoa descobriu? Será que você mostrou um lado que não era o que a pessoa tava querendo? De toda forma, não é legal, né? É bom, pode ser dolorido, mas é bom a gente ouvir da outra pessoa que, olha, se tem uma mancada aqui ou isso aqui, não é nem mancada, mas não é uma coisa que eu gosto. Ok, às vezes a pessoa não fala, tá constrangida, tem medo de te magoar, mas eu acho que é o tipo de coisa que é mais fácil de observar, talvez, né? Quando é com você mesma. Mas algumas situações que a pessoa fica perguntando, né? Será que essa pessoa nunca gostou de mim de verdade? Pode ser uma verdade, pode ser uma coisa que acontece bastante. A pessoa, ela tava empolgada por algum motivo, tava achando que você ia dar todo um suprimento de alguma coisa aí, que pode ser até material, pode ser até, né? A pessoa tava achando que você ia pagar as contas dela, achando que você ia, sei lá, ia levar ela pra lugares interessantes, e aí ela viu que não, que você era uma pessoa normal, consciente, que não é uma pessoa que tá aí pra ficar carregando ninguém, e aí a pessoa desanimou. Por quê? Ela não gostava de você não, né? Gostava do que ela achava. E às vezes isso que a pessoa espera de você não são nem coisas materiais, às vezes é o teu elogio. A pessoa, às vezes, entra elogiando muito, fazendo declarações, porque ela quer ouvir isso de volta. Ela não tá falando com sinceridade, ela tá cavando um retorno. E pode ser que você não tenha dito, porque ainda não era a verdade daquele momento, porque as coisas são construídas, as coisas vão andando com o tempo. E se você... E aí pode acontecer as duas coisas, né? Pode ser que você entrou nessa, empolgou, também fez promessas, também elogios, só que aí a pessoa, sei lá, encontrou outro que tava fazendo melhor, ou, sei lá, algum motivo. E acontece, né? E acontece. E aí acontece muito mais fortemente quando essa pessoa é aquele tipo que precisa muito de que lhe ofereçam coisas, de que forneçam coisas, como digo, materiais ou não materiais. E, de repente, pode ser que tenha acontecido alguma coisa contigo. Se você ficou doente, se você precisou mais da pessoa em alguma situação. Você ficou de luto, você precisava de apoio, acolhimento. Aí você vê que essa pessoa não tinha esse apoio pra te dar. Você foi demitido, ou você teve algum problema pessoal, alguma coisa. Aí ela fala, ah, não, né? Ah, não quero problema na minha vida, não. Poxa, mas gostar de uma pessoa, né? Pressupõe todo esse envolvimento, pressupõe empatia e compaixão. Empatia é quando você consegue entender o que a outra pessoa tá passando. E compaixão é quando você... não é dó, não. Compaixão é quando você tem um sentimento de querer fazer alguma coisa pela pessoa. Você quer ajudar, você tem um impulso de... E só existe quando a pessoa tem isso de bom dentro dela e quando tem um sentimento aí nesse relacionamento. Se não tiver sentimento, a pessoa não tem essa compaixão, não tem essa necessidade de fazer alguma coisa por você no momento que você tá precisando. Um bastante comum também, é quando você não tá validando ele o suficiente o quanto ele quer. Você não tá falando que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, que ele é bacana. Você não tá ou falando ou demonstrando, ou fazendo coisas. Ou fazendo coisas que dão a importância pra essa pessoa. Convidando ela pros lugares. Enfim, aí ela percebe que o ego dela não tá enchendo o suficiente porque ela não gosta dela mesmo. Ela não consegue, ela se entender como uma pessoa legal. Ela precisa de você pra tá lá falando isso. E aí a pessoa se cansa e vai embora. Pode ser que ele tenha achado uma outra pessoa, né, que na cabeça dele é mais interessante, que tá oferecendo tudo isso. Chato, chato. Mas você quer saber? Aquilo que o povo fala. Livramento. se não tinha uma conexão contigo, se você tava com muito mais expectativa do que a pessoa tinha pra dar, nossa, a melhor coisa é que acabe mesmo é que a pessoa vai embora mesmo. É um favor que ela tá fazendo. Eu sei que dói, eu sei que essa coisa deixa a pessoa, né, totalmente no ar, assim, como assim? Falou comigo até ontem e ontem, agora não me responde uma mensagem, ficou mudo, ficou muda, ou tá monossilábica, não fala mais nada. Então, a gente precisa entender que as pessoas, quando querem, elas fazem. Quando querem, elas te ligam. Quando querem, elas conversam. Quando querem, elas estão presentes. Se não estão presentes, porque elas não querem, né? A menos que a pessoa te explique alguma coisa excepcional que tenha acontecido, mas se ela não explicou, se não aconteceu nada, não teve nada mesmo, né? Pode ser que teve uma outra, por mais que... Você pode até falar, não, mas tava tudo legal, eu era uma pessoa que era legal com ela também, como assim encontro outra? Pode ser que um novo suprimente, que a pessoa encontrou e de outra pessoa, foi mais interessante, foi mais... Enfim. E o que acontece muito também, é quando essa pessoa, na verdade, não gosta de você, na verdade, ela tem inveja de você, ela tem raiva de você. e ela fica contigo aquele tempo que ela consegue, porque ela precisa de você por um tempo, pra que você encha o ego dela, mas aí ela percebe que ela é muito mais vazia e que não vai conseguir, aí ela não assume, ele vai procurar outro. E aí você descobre que essa pessoa é uma narcisista, né? Como eu venho falando em alguns vídeos, é muito importante a gente identificar que tipo de pessoa tá do nosso lado. O que que tá acontecendo? Pra gente conseguir ter só as pessoas legais do nosso lado, ter só as pessoas que realmente tão aqui pra, sabe, pra complementar, pra tocar a vida junto, pra fazer as coisas do jeito legal, do jeito que você gosta. Sozinho tá difícil? Pensa num psicólogo pra te acompanhar nessa jornada. Pensa nisso, entra na caixa de informação, tem link pros ebooks gratuitos, se esse assunto te achou, foi interessante, entra no nome do canal, procura os outros vídeos com temas que você percebe aí que vai complementar esse assunto, que tem bastante. Aqui no final do vídeo também, o próprio YouTube costuma colocar as sugestões. Obrigada por me assistir. Tchau. Tchau.